Nós começamos a preparar a semana para o jogo. Graças a Deus o míster tem todos os jogadores à disposição, todos em condição de treinar, de dar o seu melhor durante a semana e ficar à disposição do míster para que ele possa escolher os eleitos para o jogo de leiria. Espero que assim seja até o fim de semana e que todos nós possamos ter a consciência de que é necessário a cada dia dar muito mais daquilo que temos dado até aqui para seguirmos crescendo, para seguirmos vencendo. Estamos em uma série de três jogos e três vitórias consecutivas. Sabemos que não vai ser um jogo fácil diante do leiria, mas também temos uma motivação extra para além da que existe dentro de cada um de nós de querer vencer todos os jogos que temos, mas fazemos uma sequência de quatro jogos consecutivos de vitórias e espero que isso aconteça no domingo. E como é que vai ser o reencontro com o Manoel Cajuda? É especial, motivador? Vai ser especial, motivador. O Cajuda, o míster, trabalhou conosco aqui durante duas épocas e meia. Teve muito sucesso. Teve uma participação muito especial na nossa volta à Primeira Liga. No ano seguinte fizemos uma época fantástica. Fomos a preliminatória da Champions League. É um treinador que ainda continua no coração da massa associativa e na cidade. Tem o nosso respeito de nós, atletas, que trabalhamos com ele aqui no Vitória. Tem o nosso respeito, de certeza. Eu, particularmente, tenho um respeito muito grande por ele, uma admiração muito grande por ele. Espero poder encontrá-lo, dá-lo um abraço, mas espero que eu seja o vencedor e não ele. Estas três vitórias consecutivas deixam o Vitória numa posição um pouco mais confortável, na tabela classificativa, mas há a necessidade ainda de continuar a somar mais vitórias. É por isso mais importante a sua reunião de Liga? Exato. Foi bom as três vitórias, mas será melhor se nós conseguirmos a quarta vitória consecutiva. E de certeza que com essa vitória, se nós alcançarmos essa vitória no domingo, certeza que vamos encurtar distância para aqueles que estão na nossa frente. Eu acho que isso é muito importante e é isso que nós temos que ter em mente. E um grupo vencedor só se faz com vitórias, não é? E por isso nós queremos nos tornar um grupo vencedor. Eu acho que esse grupo teve, se calhar, um dos piores arranques de época na história do clube. Se não for o pior, deve estar entre um dos piores. Mas também esse grupo pode entrar também na maior sequência de vitórias consecutivas que o Vitória tem no campeonato. Então, nós podemos também fazer história no domingo com essa vitória. E espero que nós possamos escrever mais um capítulo aí na história do clube e que o nosso nome possa estar nesse contexto de quando se falar das vitórias consecutivas no campeonato e que nós também possamos escrever o nosso nome nessa situação. Por alguma vez, agora que está mais perto do objetivo da Liga Europa, está apenas a seis pontos. Por alguma vez o Balearo pensou que não podiam lá chegar? Olha, nós jogamos no Vitória e o Vitória é um grande clube. O Vitória, mesmo quando atravessa momentos maus, o Vitória sempre pensa grande. E aqui dentro nós temos que pensar grande sempre. Por isso, mesmo quando nós estivemos a passar aquele momento menos bom, nós nunca deixamos de acreditar que nós podíamos dar a volta primeiramente naquele momento e depois seguir os nossos objetivos. Por isso, o Vitória segue com seus objetivos intactos, que é de ir para a Liga Europa na próxima época. Ainda estamos em alguns pontos desse objetivo, mas ainda faltam muitos jogos e nós temos condições de poder reverter essa situação e de andar no grupo que vai fazer parte no próximo ano para a Liga Europa.